Música O negócio do livro é diferente. Editar, produzir, distribuir. E todo esse processo, na maioria das vezes, é feito com paixão. Das grandes às pequenas editoras, o sentimento é o mesmo. O mercado editorial não pode ser visto como um negócio qualquer. Ele é um negócio importante, economicamente importante. Mas ele é um negócio que tem um produto muito especial. O livro, a leitura e por trás disso o conhecimento. E nós entendemos que o conhecimento precisa circular. Nestes livros, o conhecimento circula há mais de duas décadas. Na definição da tomo editorial, se tudo der certo, ela continuará sendo uma pequena editora. É um orgulho para nós justamente saber que é possível um pequeno negócio dar certo e se manter ativo dentro de um mercado que é um mercado gigantesco. E, aliás, o que a gente tem notado pelos números do mercado editorial mais recentes é que justamente o modelo de megastore é um modelo que tem tido vários problemas. Grandes redes, grandes cadeias de livrarias, grandes superfícies acabaram tendo problemas e arrastaram, inclusive, muitas outras empresas para um buraco muito ruim dentro do mercado. É o momento mais difícil. O mercado livreiro ainda precisa de maiores investimentos, né? Por parte do governo federal, talvez políticas públicas de desenvolvimento da cadeia produtiva do livro. É o que nós buscamos. Assim, o país, 44% das pessoas não lêem. Então, nós trabalhamos com um público mais restrito. Então, temos que pensar nisso, né? Temos que pensar nessa cadeia produtiva do livro, que envolve livreiros, editores, gráficas, distribuidores, livrarias, né? E pequenas livrarias. Então, para trabalhar nesse sentido, desenvolvimento de políticas públicas. Eu acredito que só isso, através disso, a gente consiga evoluir bastante para fazer o mercado crescer. O setor editorial brasileiro encolheu 25% nos últimos 13 anos, conforme estudo da Fundação Instituto Pesquisas Econômicas. Ainda de acordo com a FIP, entre 2006 e 2018, o número de exemplares vendidos aumentou, mas o preço médio do livro caiu. De 2014 para cá, com a crise econômica, a situação ficou ainda mais complicada. É por isso que, para transformar esse cenário, o mercado editorial precisa se reinventar e precisa de fomento. É nesse sentido que uma feira tradicional como essa ganha ainda mais importância. São 106 expositores e mais de 40 escolas lançando livros com a produção dos estudantes. Um momento de estímulo à escrita, à leitura e a muitas outras descobertas. Esse é o trabalho da Câmara Rio Grande do Livro, de fomentar a leitura. E durante a feira, a gente tem a culminância, o ponto alto, onde geralmente as escolas fecham esse trabalho na feira e mostram o que estão fazendo nesse sentido. A feira, para nós, editores, é o grande momento de sentir, inclusive, como é que as pessoas recebem os nossos livros. Esse tipo de relação que as pessoas acabam tendo com os nossos livros, para nós é um laboratório. E, claro, que para as livrarias, de um modo geral, é um grande momento de poder, inclusive, fazer com que as pessoas, que normalmente têm dificuldades de tempo, de deslocamento, para ir à livraria, elas possam ser atraídas para a leitura e para o livro. Além do que a feira é um show de programação maravilhosa. Falecido em 2002, aos 75 anos, o porto-alegrense José Lutzenberger foi um dos pioneiros na luta pela preservação da natureza. Agora, sua história de vida ganhou as páginas de uma nova publicação. Lutz é um romance histórico produzido por 14 alunos de uma oficina de escrita criativa, ministrada pelo escritor e ex-patrono da Feira do Livro, Alcice Uiche. A gente conta a vida dele, as lutas dele, em especial na questão ambiental, que hoje é uma questão bastante contundente que nós temos no Brasil, sendo ameaçado por várias questões. Está aí o flogo na floresta, está aí o petróleo no mar e que parece que ninguém faz nada. E nós estamos tentando fazer, escrevendo o livro, recontando na nossa visão aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele fez durante o período em que ele lutou pelo ambiente. O livro é escrito em português e alemão, idiomas nos quais Lutzenberger se expressava. O lançamento acontece nesta quinta-feira, às quatro e meia da tarde, no auditório Barbosa Alessa. A quinta-feira começa com muitas nuvens no Rio Grande do Sul e com chuva em algumas regiões. Durante o dia, o tempo melhora e o sol aparece entre nuvens, especialmente no período da tarde. Não está afastada a possibilidade de pancadas de chuvas localizadas em áreas mais ao leste. A temperatura será elevada com a sensação de abafamento. Em Porto Alegre, o dia é de nebulosidade e pode chover a qualquer hora. A temperatura fica entre 19 e 26 graus. Em Cruz Alta, no centro, a mínima foi de 17 e a máxima chega aos 27. Na fronteira oeste, em Rosário do Sul, os termômetros marcam entre 18 e 29 graus. Corpos magros e bem definidos. Um padrão de beleza difundido pela mídia constantemente. Como consequência, a obsessão pela magreza, a busca por intervenções cirúrgicas e um constante descontentamento com o próprio corpo. Para fugir desses padrões, um espaço na Arena Inovação, na Feira do Livro, discutiu o papel da mídia na produção de sentidos sobre o que é a beleza. Então a gente via os comerciais, as propagandas e a gente não se enxergava lá. Não existiam pessoas gordas, pessoas negras, pessoas com deficiências. Então era um corpo dito padrão que estava sempre sendo apresentado como bonito, como desejável. Então hoje a gente tem essa representatividade com outros corpos, com corpos múltiplos. Foi sobre isso que trataram a Thalita, a Juliana e a Daphne, que não se conformaram com esses padrões e suas duras consequências. E foram pesquisar essa influência entre os jovens. O tema se transformou em trabalho de conclusão de curso. Os resultados elas apresentam na feira. 100% das mulheres que eu conversei falaram que elas têm interesse na informação de moda, que elas buscam consumir informação de moda. Mas a maioria delas, agora eu não tenho exatamente o percentual, a maioria delas diz que não se vê representada no conteúdo que a mídia tradicional produz. Então elas acabam buscando por conteúdo informação de moda nas redes sociais, em blogs de moda plus size ou em influenciadoras de Instagram, YouTube. E aquilo que pesquisam serve de base para produzirem um conteúdo diferente para as redes sociais, focadas na beleza real. A gente não quer de nenhuma forma expandir a ideia de que a obesidade está ok. Não, a gente quer expandir que a diversidade de corpos está ok. A gente quer que as pessoas continuem cuidando da saúde de dentro para fora e de fora para dentro. Não é porque tu é magro que tu é bonito que tu é saudável e não é porque tu é gordo que tu não tem saúde. A ideia é mostrar que está tudo bem, se é do jeito que tu é. Alunos de ensino fundamental dando autógrafos na feira do livro. É, eles são autores. Vieram lançar um trabalho coletivo. Pedro e Kevin mostram com orgulho os desenhos que agora enchem as páginas de um livro. Eu desenhei eu jogando bola na escola. Aqui é eu ganhei no futebol. Eu fiz um desenho com texto. É um passarinho preso na gaiola e dois convidando ele para brincar, só que ele não pode porque ele está preso. E como é que é você ver o seu desenho assim, impresso num livro? Muito bom. Esses pequenos autores participam da 27ª edição do livro Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias. Ao todo, são 93 participantes que foram escolhidos entre mais de 4 mil inscritos de escolas públicas do interior do estado e da capital. É fruto de um trabalho que acontece ao longo de todo o ano, onde os professores da rede estadual estimulam os alunos à leitura, estimulam os alunos à produção de texto, à produção de desenhos, poesias, etc. E todo esse material passa por uma comissão julgadora, que vai fazendo toda uma triagem e que resulta a cada ano em um livro. O objetivo é estimular o protagonismo do aluno e o hábito da leitura. A seleção levou em conta a originalidade dos trabalhos e também a diversidade. Letícia é de Caxias do Sul e escreveu uma poesia sobre negritude. Eu participei, então, com o texto Quem Sou Eu, que eu escrevi. Ele fala sobre discriminação racial e empoderamento do povo negro. E qual é a sensação de estar participando na feira como escritora agora? É muito emocionante. Eu não imaginei que seria assim. Já Carol falou sobre a sua vida e também sobre um desejo que começa a realizar. A minha vida é muito especial, né? Eu tenho síndrome de Down. Eu amo muito estudar. Você também me disse que tem um sonho, né? Qual é? É, tem um sonho. Escritora. Você quer ser escritora? É. Mas já é agora? Tem livro publicado? Eu estou escritora já. Para eles é um momento, assim, de quase fechamento de um ciclo. De um sonho que eles tiveram e que eles se propuseram a fazer, que foi escrever. Que eu tenho certeza. Que eu tenho certeza. Que eu tenho certeza. Legenda Adriana Zanotto